Vem a ponte, marca os reches, bateu, é gol! 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 Gol da becaque! A marca de 33 minutos passados, segura o tempo! A bola com Gabriel Novaes para Elviz e viu uma bola mágica para Matheus Regis! Ele dominou, girou e bateu de pé direito, jogou a bola no fundo do gol do CRP! Ela bateu lá dentro e fez... A bola gosta de rede, é de rede que a bola gosta! Matheus Regis faz a rede balançar! A torcida vibra! Vibra! Dá pele até o osso! Dá-lhe ponte preta, dá-lhe macaca! Dá-lhe ponte preta, dá-lhe macaca! Dá-lhe macaca! Matheus Regis! Matheus Regis! Matheus Regis! Matheus Regis! Matheus Regis! Camisa 77! É ele, é ele, é ele, é ele, é ele! É ele, o autor do gol! Amplia no majestoso! Ponte preta, 3, CRP 2! E o detalhe do gol é seu, Vladimir Tatarino! Detalhe do oportunismo do Matheus Regis, né? Tava ali como autêntico centroavante para mandar para o fundo das redes a saída do goleiro Matheus Albino. Saiu meio estranho o goleiro. O Matheus Regis não quis saber, mandou a bola para o fundo das redes. Traz de novo a ponte preta ao gol, traz de novo a ponte à frente do placar, 3 a 2. O rancho tocou!